E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia que pegou hoje todos de surpresa aonde um grande ator, muito jovem, acaba de partir e vai deixar muita saudade antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like aqui em nosso canal gostaria também de agradecer aqui a presença de todos vocês e também deixem o seu comentário, a sua mensagem de apoio a amigos e familiares eu sou Washington Lisboa, comentarista e especialista em celebridades aqui na web e vim trazer para vocês aqui uma notícia que deixou todos arrasados hoje pela manhã, onde foi publicado e transmitido ao vivo o comunicado da morte de um grande ator que foi encontrado morto aos 33 anos de idade, pois é, muito jovem para dizer adeus, mas dessa vez agora, infelizmente, foi a vez desse grande ator Francis Mosman, que infelizmente, há poucas semanas ele compartilhou uma imagem sorridente em seu perfil no Instagram após receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, pois é, no entanto, o seu corpo foi encontrado sem vida em sua casa em Sydney, ele nasceu na Nova Zelândia no dia 14 de abril de 1988 foi ator e apareceu em séries como Spartacus e T-Horizon infelizmente, ficamos aí com a perda desse grande artista eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal tchau 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 tchau